Salve galera, mais um vídeo do F1 Clash, ontem eu fiz uma live falando sobre esse GP que será dia 24 a 28 e esse vídeo aqui é para resumir né, é bem resumido com menos tempo né, mas não vou deixar nenhuma informação de fora não, porque ontem também teve gameplay, então ficou uma live demorada né, então para quem quiser as informações são essas aqui ó. Antes de mais nada, só peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal e ativem também as notificações, beleza? Ó, o nome do GP é Pilotos Lendários, como eu já falei, de 24 a 28 de abril tá galera ó, é, uma garantida, uma garantida em cada GP, em cada caixa né, um lendário, certo, já ouvi minha filha, já vou. Aí nós temos aqui, 10% de Boast aqui nos status desses 3 pilotos, o Alonso, o Hamilton e o Verstappen. E também galera, todos os pilotos lendários vão estar disponíveis para esse GP e também com esses 10%, tá galera? Estão repetindo, 10% para esses 3 pilotos aqui, os épicos tá pessoal, são os épicos tá, e 10% para todos os lendários que vão estar disponíveis, liberados para jogar nesse evento de GP. Outra coisa que eu queria mostrar, é, eu não vou mostrar as pistas porque não foi liberado para a gente mostrar as pistas tá pessoal, por isso que eu não estou mostrando, não é porque eu esqueci nem outra coisa não. E a outra imagem é essa aqui né, que é a inclusão aqui dessa nova garrafa aqui, a Timeless né, e ela vai funcionar assim, 25 de curva, eita, 20 de início de corrida e 15 de velocidade galera. É isso, é essa informação, então se você gostou, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, beleza galera? Conto com vocês, um abraço, fiquem com Deus, é nóis, fui!